A maior tempestade do século está chegando. Dos mesmos diretores de Velozes e Furiosos. Estamos fechados por conta da tempestade. Como é, cara? Dê minha volta agora. Manda ver. A tempestade ideal. O cofre foi roubado. Para o jogo perfeito. Vamos pegar o dinheiro. No olho do furacão. Dia incrível! Quinta nos cinemas. Tchau.